Vamos espelhar a tela do seu celular na sua TV da Samsung. Gustavo, é compatível fazer esse espelhamento? Sim, porém tem alguns adentos que eu vou tratar com vocês no vídeo de hoje que envolvem o seu smartphone, o seu celular e a sua televisão. Os dois precisam ser compatíveis com essa funcionalidade, tá bom? Mas em 99% dos casos, o aparelho celular e a TV são compatíveis, mas fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar os detalhes. Deixa o like, se inscreva no canal e bora lá para o tutorial. Então, maravilha, pessoal, já estamos aqui na nossa Smart TV, vamos utilizar esse smartphone aqui para os nossos testes, tá? Como vocês podem conferir, é um aparelho da Samsung, mas se o seu smartphone tiver a opção de espelhamento, você vai conseguir fazer isso tranquilamente, tá? Como que você faz para verificar? Aqui no seu aparelho, você vai verificar nessa parte de cima se você tem a opção transmitir. Gustavo, que parte que é essa? No nosso caso, ele está como Smart View, bem aqui, tá? O seu pode estar Smart View, transmitir, conectar, depende, isso varia muito de marca para marca. Porém, se a gente clicar aqui, e aqui ele já está pesquisando a nossa televisão. Porém, essa televisão em específico ele não vai encontrar. Porque na própria configuração dela aqui no controle, nós temos que marcar a opção aqui em Entradas, Screen Mirror. Só assim a gente vai conseguir conectar e só assim ele vai listar a televisão para a gente. Acabou de gente, acabou de listar a televisão, você vai clicar para conectar, iniciar agora, e automaticamente ele já vai espelhar tudo que a gente fizer no nosso celular lá para a nossa Smart TV. Então, é bem simples, olha que bacana. Se a gente quiser abrir qualquer coisa aqui, ele roda perfeitamente através aqui do espelhamento de tela, tá? Como vocês podem ver, ó, tudo rodando, funcionando perfeitamente, beleza? Então, é dessa forma que você faz para espelhar a tela do seu smartphone na sua Smart TV da Samsung. Lembrando, o seu aparelho, né, o seu celular e a sua televisão precisam estar conectados na mesma rede Wi-Fi, senão você não vai conseguir, beleza? Então, é isso, esse foi o vídeo de hoje e não se esqueça, hein, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.